O presidente da Argentina, Maurício Macri, anunciou nesta segunda-feira uma série de novas medidas de austeridade para o país que enfrenta uma grave crise financeira e renegocia com o Fundo Monetário Internacional um programa de ajuda de 50 bilhões de dólares. O plano prevê uma redução na quantidade de ministérios, de 23 pastas para 10. Também foram anunciados novos impostos a exportações, de 4 pesos para cada dólar, nos produtos primários de 3 pesos para cada dólar no restante. No discurso, o presidente argentino reconheceu que o tributo às exportações é ruim e que a recessão será mais longa do que o esperado. Mas nas palavras de Maurício Macri, as medidas atendem a um conjunto de medidas básicas para retomar o crescimento do país e o equilíbrio das contas públicas é essencial. Podemos gastar mais do que temos. Hacerlo nos leva a ter mais inflação e pedir mais plata prestada. O presidente argentino também citou a retomada do trabalho formal e a construção de um Estado sem corrupção, referindo-se ao escândalo dos governos anteriores. Na sequência, o ministro da Fazenda, Nicolás Durovni, apresentou os detalhes técnicos do novo pacote de austeridade e o cronograma para reduzir o déficit fiscal. O governo brasileiro tem acompanhado com atenção o agravamento da crise na economia do país vizinho. De acordo com o secretário de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Abrão Neto, as compras de produtos brasileiros pelos argentinos têm desacelerado ao longo dos quatro últimos meses. A Argentina é o terceiro principal parceiro comercial do Brasil, representa em torno de 7% a 8% das nossas exportações. Então, obviamente que o desempenho econômico da Argentina está diretamente relacionado ao desempenho comercial do Brasil. Nesta terça-feira, o ministro da Fazenda argentino apresenta as medidas ao Fundo Monetário Internacional para que seja renegociado um acordo do país com o FMI. Segundo o ministro da Fazenda, o governo se propõe a alcançar o equilíbrio fiscal até o ano que vem, deixando para trás a meta fixada anteriormente de um déficit de 1,3% do PIB. É interessante que o jornal El Clarin traz hoje uma autocrítica do próprio ministro da Argentina, dizendo que fomos demasiadamente ambiciosos. E a Argentina é mais ou menos como o Brasil, sempre está em crise, né, Augusto? Não dá para comparar as duas economias. São países... a Argentina é muito menor que o Brasil, mas está sempre em crise, né? Mas mesmo assim, eu vou dizer uma expressão nova, desde que eu me conheço por gente... Isso é novo, hein? Isso é bom. Isso é bom. Vai pegar. Vai pegar. Eu ouço que a Argentina está em crise. Olha, desde os anos 60, as pessoas falam que a Argentina está em crise. E quando alguém visita Buenos Aires, fala assim, poxa vida, mas onde isso? Será que está em crise mesmo? Porque, poxa, a crise passou a década de 60, 70, 80, 90, terminou o século, começa esse século, está em crise. Mas se nós olharmos os indicadores da economia argentina, em vários momentos da história recente, das últimas duas décadas, três décadas, os indicadores são significativos de crescimento econômico e tal. O que mostra que a Argentina tem... Porque sempre diziam assim, era muito óbvio, a Argentina tem petróleo e trigo. Era assim que se falava. Quando o cara não sabia nada da Argentina, respondia isso, trigo e petróleo. A Argentina é muito mais do que trigo e petróleo. Inclusive o petróleo, nós sabemos como é que está a situação da Argentina em relação a isso e tal. Então a grande questão é que tem uma estrutura que foi construída, especialmente a partir do Domingo Sarmiento, grande presidente argentino, Domingo, que escreveu o clássico da América Latina no século XIX, Facundo, Civilização ou Barbárie, que é o grande livro do século XIX na América Latina, é esse. O Sarmiento foi um grande presidente. Teve no Brasil, ele foi durante seis anos presidente da Argentina, depois da Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai termina em 1870, em que Argentina, Brasil e Uruguai foram aliados nessa guerra tal. E as reformas são adotadas no campo da educação. Isso é fundamental. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença, o campo da educação. E o Sarmiento foi um tremendo presidente. Depois a Argentina teve outros grandes presidentes. Teve problemas no começo do século XX e tal, mas cresceu muito, né? Até 1930. Aí quando vem 30, aí vem períodos complicados, cai os radicais, a não cívica radical, né? Que tinha vencido duas eleições, três eleições na verdade. Aí há uma série de incidentes, uma série de problemas que vão dar na chamada, na década terrível, que é a década de 30 para a Argentina e tal. Depois vem o peronismo e daí por diante. E aí vem uma ideia de participação popular muito equivocada que marca a América Latina. Eu me lembrei até ontem, quando estava se falando de recursos para a cultura, o grande escritor argentino, provavelmente o mais importante do século XX, que é o Jorge Luiz Borges, grande, né? Ele era anti-peronista radical, foi diretor da Biblioteca Nacional, foi demitido por Perón, que mandou ele ser fiscal a cuidar das galinhas do mercado municipal de Buenos Aires. Ele demitiu da biblioteca. E ele uma vez assistiu uma manifestação e viu as pessoas gritando, menos livros, mais sapatos, né? Que eram os peronistas. Ele falou, por que não mais sapatos e mais livros, né? Então, a Argentina é um tremendo país, tal, mesmo com todas as dificuldades, né? E a gente muitas vezes tem uma relação boba com a Argentina, de amor e ódio. No futebol, de ódio, né? De visitas a Buenos Aires, que é tão perto de amor, né? É verdade. É uma relação contra... Eu tenho a mesma sensação, experimento a mesma sensação quando voo a Buenos Aires, ou a qualquer lugar da Argentina. Talvez seja a nostalgia aí da Argentina pré-peron, né? Que era melhor ainda. Perfeito. É só lembrar que o metrô de Buenos Aires começou a funcionar em 1912, 60 anos antes do metrô de São Paulo. E tem um negócio que me fascina, lá assim, as ruas não mudam de nome. É isso. Em Buenos Aires, você vai ver a caixa em Florida, ela atravessa a cidade inteira. Aqui, você homenageia umas bestas quadradas, aí que foram políticos, ninguém sabe que, em uma quadra, lá tem rua aqui em São Paulo com três nomes, quatro. E aí não dá. Então, só por aí, eles são bem mais civilizados que a gente. Vou só dar um exemplo da cidade de São Paulo rapidamente. Uma rua com cinco nomes. Martins Fontes, Rua Augusta, Rua Colômbia, depois acho que é... Europa. Europa. E depois, acho que é Cidade de Jardim. Cinco, cinco nomes. Sim, Colômbia é isso. Inacreditável, começa Martins Fontes, lá na Consolação. Não, e é uma tremenda cidade que deixa a gente... Agora, tem aquelas coisas do argentino, né? Você sempre precisa achar superior, não pode entrar dois argentinos no elevador porque não cabem os egos, tal. Fica demais. Mas eu gosto do meu avô, materno argentino, né? Mas esse sentimento da tragédia, tal, eu sou muito... Do tango. A Argentina é um tango. Do tango, é um tango. É um tango. E eu tenho uma admiração fantástica por o Astro Piazzolla, que eu ouço todo dia. Ontem mesmo, eu estava lendo um livro do Solano Ribeiro, que criou os festivais. É novo, é um novo. E novo, eu recebi aqui na Jovem Pan. Eu estava lendo, ele conta um encontro que ele teve com o Astro Piazzolla aqui no Brasil. E eu lembro de ter visto aquele programa do qual ele falava, era pequenininho, e eu sempre o Astro Piazzolla, e ele viu a composição Anos de Soledad, Anos de Soledad, e ele falou, puxa, eu falei, puxa, um sujeito que ouviu pela primeira vez essa música tocada pelo Piazzolla, esse vai pro céu.